...universal, cujos membros cultivam o aclassismo, humanidade, os princípios da liberdade, democracia, igualdade, fraternidade e aperfeiçoamento intelectual. Os princípios maçônicos não podem entrar em conflito com os deveres que como cidadão tem os maçons. Em Teixeira de Frentas existem quatro lojas maçônicas. Vamos aplaudir os maçons da nossa cidade. Nesse momento estão passando em frente ao nosso palanque oficial. São elas as lojas maçônicas. Loja Maçônica Redenção do Estrebo Sul, Loja Maçônica Profeta Issa, Loja Maçônica Vila Lobos e a Loja Maçônica Caridade e Sigilo. A família maçônica tem a participação da fraternidade feminina, que é a entidade gerida pelas mulheres dos maçons que realizam diversos trabalhos filantrópicos e de utilidade pública em nossa comunidade da Vimelo. Senhoras e senhores, nós vamos aproveitar a oportunidade de saudar também o presidente da Câmara de Vereadores, de Teixeira de Frentas, Ronaldo Cordeiro, juntamente com toda a Câmara de Vereadores. Nós muito obrigado pela presença. Filhas de Jó, Ordem Internacional das Filhas de Jó é uma ordem civis lucrativos, discreta e de princípios fraternais, filosóficos e filantrópicos, apoiada pela maçonaria e destinada a jovens do sexo feminino entre 10 e 20 anos incompletos. E busca o aperfeiçoamento do caráter através do desenvolvimento moral e espiritual encontrados nas Sagradas Escrituras, a lealdade para com a bandeira do seu país, com a mão filial e o serviço à comunidade. A ordem baseia-se nos ensinamentos bíblicos sobre a vida de Jó, sua paciência perante os desafios e provações pelos quais teve que passar. O nome desta instituição para maçônica se refere a três filhas de Jó, Kézia, Fé, Gemima, Pureza e Querem, Triunfo da Fé, que são citadas na Bíblia como as mulheres mais justas de toda a terra. Vamos aplaudir mais uma vez as lojas maçônicas. Vamos dar uma oportunidade de saudar também a ex-vereadora, Oredir, seu esposo, o doutor Wilson. Está com a gente também aqui em nosso desfile de 77 anos, comemorando 197 anos de independência do Brasil. O grande objetivo da ordem, demorei a ensinar e praticar as virtudes que nos levam a uma vida pura, reta, patriótica e irreverente, como a melhor preparação para a maioridade da qual nos aproximamos. Nós procuramos, sinceramente, ser melhores filhos, melhores irmãos e melhores amigos, para que ao chegarmos aos anos da maioridade, possamos ser melhores homens. São os garotos!